Então sejam bem-vindos a All The Problems, mas o podcast é da K21, mais um não, né, o mais importante também é o podcast da K21, porque o resto da K21 patrocina, não é tipo da K21, não tem essa fronteira assim, né. E estamos aqui, você já ouveu a mamãezinha dele, que está comigo hoje. É um déjà vu? Seria um déjà vu isso? Estou de volta, será que a galera sabe o que é? Eles vêm na descrição do episódio, já tem. Começa a mensagem. É um mistério. É uma transformação especial, não é recorrente nem ver ele. É só um pulinho assim, né, um reencontro, um remember. Até para trabalhar na escassez, fica mais especial ser pontual. Se apresenta, amigo, será que precisa? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lula. E eu estava contando, antes de começar a gravar aqui, eu estava contando que eu tenho uma história íntima com o Love The Problem, né, assim. Eu não fui a pessoa que começou o Love The Problem, isso é importante ficar frisado aqui, que fique registrado que quem começou o Love The Problem foi o Fernando. Hoje o Fernando acho que está como Product Manager no PicPay, se eu não me engano. Inclusive, abraço, Fernando. E eu estava contando aqui para cá, antes de começar a gravar, que ele surgiu com o primeiro episódio, ele só mobilizou todo mundo e gravou assim, ele falou, ah, Marigraf, Magno, chega aí, vamos gravar o episódio que eu estou lendo também, vamos gravar o episódio. E aí ele soltou, assim, pá. Ele chamou de Knowledge Cast, né? Knowledge Cast está aqui, Knowledge 21, né? Aham. Caralho 21. E aí eu falei, nossa, eu sempre quis participar de um podcast. Eu falei, bora, bora. E aí eu já peguei, assim, a gente já gravei um episódio, a gente conectou com o Léo da Aerolitos. Abraço, Léo. E aí a coisa foi acontecendo, mas talvez eu seja a pessoa que mais gravou o Love The Problem até hoje. Por enquanto, né? Por enquanto. Não sei. Será? Não. Quando já passou? Não sei. Vamos ter que ver as estatísticas aí. Apurar. Apurar. Apurar as estatísticas do Love The Problem. Mas eu sou a Recautana Cova, estou aqui hoje como host e além do Lua, comigo temos duas pessoas especiais. Temos com a gente o Bê. Oi, gente. Conhecidíssimo também, né? Conhecidíssimo. Gravou o episódio sem... Que episódio? Que episódio? Se apresenta. Se apresenta? Eu sou o Bernardo, trabalho com a Universidade de Inclusão na K21, estou muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema muito caro para mim, muito precioso, que é sobre educação e os caminhos pelos quais a gente pode transformá-la, modificá-la e fazer tudo o que a gente tem vontade de fazer. E é isso. E o Lula também trouxe uma convidada especial, vou pedir para você apresentar. Que na real é a única convidada mesmo, né? O resto aqui é tudo lá na casa, é tudo agregado e vai juntando, mas temos aqui... Karen Canaan, a famosa KK, que é a pessoa com quem eu tenho hoje o privilégio de trabalhar na 42. E assim como eu estava falando que eu não comecei Love the Pro, que eu peguei o Bernardo, hoje em dia eu estou trabalhando na 42, para quem não conhece a Escola 42 São Paulo, joga aí no Google. A gente vai falar um tanto da 42 aqui hoje. Mas a KK é a pessoa que começou a 42, junto com uma galera muito boa aí também. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com ela, KK. É um privilégio todo mesmo. Por isso eu não começo a ameaçar, não. Eu sou o meu traizinho. Um prazer mesmo estar aqui, maravilhoso. KK, esse K21 não é minha, mas poderia ser. KK21, né? KK21. Como você disse, tem o privilégio de trabalhar na 42, como eu sei. Mais uma galera incrível. Então, 42 aí, para quem vai julgar, é uma escola, uma universidade. Tipo uma universidade. Nem o Airbnb, tipo um hotel, tipo um táxi. A 42 é tipo uma universidade, para quem quer se formar em engenharia de software, gratuita para qualquer pessoa acima de 18 anos. Então, acho que tem bastante disrupção aí em educação, que a gente fala hoje, usando a 42 como um grande exemplo e uma contribuição para a gente. Então, acho que vocês já perceberam que juntamos esse tiro de peso para falar sobre um assunto importante para nós, que já surgiu aqui no spoiler, que é a gente falar um pouquinho sobre educação. E conversando com o Lu, a gente estava falando muito... Ah, veio aquela coisa de, será que a gente vai falar sobre o futuro da educação? O que a gente está pensando em discutir? Mas eu acho que para a gente começar, eu queria saber o que representa a educação para vocês hoje, assim. Ouvir um pouquinho. Começar leve, né? Começar bem perguntando de boa, né? O que representa a educação? Posso começar, então. Eu acho que educação, para mim, hoje, ela é a representação de como a gente quer deixar o mundo para quem está chegando nele, assim. E é um conceito muito de uma filósofa, né? Chamada Hannah Arendt, que discute educação longamente. E, para mim, é o que mais me apetece, né? De como a gente, de alguma maneira, torna a educação viável, ensina sobre esse mundo, para quem está chegando nele, e para que a gente não caia nas armadilhas, né? De não transformá-lo e achar que ele é assim porque ele é assim. E eu acho que o poder, o nosso poder de estar transformando a educação é muito esse, assim. De deixar para os outros o legado do que a gente aprendeu, dos erros que a gente cometeu, para que no futuro a gente não cometa esses mesmos erros, através de quem é mais novo nele. Ficou bonito, hein? Nossa, ficou difícil. Eu voto nele. Não é que ele me passa das palavras dele. Mas, olha o 42, pensa numa pessoa que durou o 42. A educação, para mim, eu acho que é um processo contínuo de como eu vou evoluir, assim, numa proposta humanista, assim, sabe? Num propósito de como eu posso ser mais humana. E, para mim, a educação é educar-se. Não tem como eu escolher uma coisa que eu vou aprender sem pensar em me educar. A gente tem um autoconhecimento, uma autogestão, uma autodisciplina, uma autoresponsoridade é sobre mim neste processo, daquilo que eu escolhi aprender. Então, para mim, a educação é esse processo contínuo, que muitas pessoas chamam de lifelong learning, mas é no dia a dia como eu me educo para, de fato, ser um ser humano melhor, nascer potencial. Como eu vou aprender a usar os meus valores, as minhas virtudes, para que eu seja melhor e deixe, já que eu vim como passagem, um dia de chegada, um dia de volta, né? Como eu faço essa minha universidade, o meu processo de aprendizagem valer, de fato, a pena? Então, para mim, a educação está muito ligada para como eu vou me educar dentro dessa sociedade que eu escolhi viver. Voltando, assim, me chamou muita atenção o que você trouxe, Cacá, que é essa coisa de eu tenho um potencial e a educação talvez venha como uma forma de eu colocar ele à disposição ou a serviço do mundo, assim, sabe? Então, acho que depois que eu comecei a entender em algum momento da minha carreira que eu ajudava as pessoas, eu ensinava, né, e porque essa coisa que tu trouxe de educar-se, para mim, vinha a consciência, mas em algum momento eu falei, putz, eu também estou ajudando a educar um outro serzinho, né? Que não era uma criança, no caso, não foi, não sou mãe. Notícias aí, Raquel? Eu fui percebendo que meus colegas de trabalho aprendiam o tempo todo comigo, as pessoas que estavam ali, assim como eu aprendia com elas, e que aquilo era um processo de educação e acho que essa coisa do potencial pegou, assim, faz muito sentido para o que eu tenho entendido e estou construindo ainda de como eu enxergo a educação, assim. Duas coisas que me vieram na cabeça enquanto vocês falavam, a primeira foi falta de educação, né? É um termo que a gente ouve desde pequeno, né? Putz, isso é falta de educação, né? E é engraçado, porque a gente não associa isso com ensino, né? A gente não associa isso com escola, universidade e toda essa estrutura, né? Que a gente criou, que é o que a gente associa quando a gente fala em educação. O que é educação? A gente já vê, pô, o Ministério da Educação, a escola, a universidade. A gente meio que confunde a estrutura com o conteúdo. O Bernardo Mente com o livro que eu comecei a ler e ele estava falando exatamente isso, né? A gente acha que, por exemplo, saúde é você frequentar um médico, sabe? A gente acha que lazer é você pagar pra ir no parque de diversão, sabe? A gente confunde a forma com o conteúdo, né? A gente confunde o consumo com a essência da coisa. Quando eu penso em falta de educação, me vem a essência de volta, né? Porque isso é a educação que a Cacá trouxe e isso é a educação que o Bernardo trouxe, que é o caminho pra uma sociedade formada por pessoas melhores e que, consequentemente, vai ser uma sociedade melhor. E a segunda coisa que me veio na cabeça muito, enquanto você falava também, Raquel, de educação, é essa figura que a gente tem ainda de alguém ali ensinando outras pessoas o tempo todo, né? E é engraçado porque mesmo professores que hoje estão... Eu sigo alguns professores de escola pública. O Bernardo já deu aula em escola pública há um bom tempo. Os professores que estão atentos à educação de fato, eles estão ali pra muito mais despertar a perspectiva de educação em cada uma das crianças, em cada uma das pessoas que estão ali, mais do que estar ali como alguém que está dizendo qual que é a verdade absoluta, sabe? E aí a gente volta pra esse recheio da essência da educação, que é cada pessoa se melhorando, né? Cada pessoa sendo mais educada, né? E aí a gente consegue relacionar com a essência da educação de fato. Que é muito difícil de você refletir isso. E aí eu falo, na K21 eu dava bastante aula, né? Eu gosto muito de dar aula, né? Sobre vários assuntos, assim, dentro do contexto da K21. Mas você estando imerso nesse contexto é muito difícil de você voltar pra ideia básica de educação de fato, sabe? A gente se confunde muito ainda com a estrutura. Quando, tipo, educação... Hoje em dia é uma sala de Zoom, né? Uma sala de Zoom com alguém que preparou uma aula e vai dar uma aula, sabe? Não, acho que vocês trouxeram aspectos muito mais profundos, né? Do que só isso. É gostoso ouvir vocês, assim. E acho que pode soltar a vinheta, Léo. Depois de 15 minutos. Eu esqueci da vinheta, Léo. Desculpa. Será que ele vai até 10 minutos sem vinheta aqui de nós? Ou se já soltou isso também, também. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Fala, galera. Panda da K21 na área para dar um recado muito especial para você. Está chegando o Product Summit 2022. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso, no melhor estilo, aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, arroba K21 Global. Ah, e não deixa para depois, porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócios digitais para transformar o mundo. Pensando muito que a gente fala do problema aqui, né? Muito do lado do problema. Qual que é o problema que a gente está tentando resolver com a educação? E eu queria muito ouvir, porque, de alguma forma, todos nós... E esse próprio processo de estar aqui no podcast é uma aposta nesse sentido, né? De democratizar e conseguir transformar as nossas conversas em uma plataforma para a gente se educar aqui uns aos outros nas conversas e ter espaço para outras pessoas também conhecerem. Mas eu acho que fico muito curiosa para saber, assim, como que a 42 se posiciona com essa perspectiva, assim, quais problemas que vocês estão tentando resolver através da educação. Eu acho que eu vou começar, inspirada pelo B, aí, falando da diversidade. Muita gente olha e fala assim, nossa, mas como é que vocês conseguiram atrair tanta gente diferente? 50, 40, 30, 20, com dinheiro, sem dinheiro, raça, independente do recorte, né? E aí, como é que vocês... Qual foi a estratégia que vocês usaram para atrair? A gente não fez a estratégia, a gente derrubou. Então, assim, que barreira a gente derrubou? A gente derrubou a barreira do eu vou estudar e não vou passar, eu vou passar e não vou ter como pagar, eu não me preparei, então não tive ensino médio, fundamental, então não existe uma preparação para você entrar. Então, assim, existe um pedido do indivíduo estar ali, presente, consciente, com muita vontade de aprender. Porque ele não precisa estudar para provar que ele quer aprender. Ele pode estar ali e se propor a aprender. Então, acho que tem uma questão que é uma barreira que a 42 quebra muito forte dentro da educação, que não é assim, olha, não tem só um jeito, né? E não tem o melhor ou o pior, tem o diferente, que é o jeito da 42. A gente não tem a pretensão de dizer, olha, aqui é muito melhor. Não, até porque a gente diz que é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Porque é para todo mundo que quer aprender, que tem comprometimento, que vai se dedicar, tem um monte de vírgula aí. Mas eu acho que a contribuição que a gente traz é essa provocação. Então, eu, quando eu era pequena, eu aprendia o que me diziam para aprender, no horário que me falavam, do jeito que me falavam. E se eu não entendia, era explicado novamente, do mesmo jeito, é porque eu não entendia e eu tinha que me virar. Ou então, eu falava assim, olha, criança não precisa querer. Não, é isso aqui que você vai fazer. Aí você cresce e diz, não, o que você quer? Você fala, não sei o que eu pensei. Na 42 é o tempo inteiro sobre você dentro dessa trajetória. Você não escolheu aprender? Você não escolheu fazer o que você está aqui para fazer? Eu estou vindo por lá em financeiro. A hora que você quiser, você pode sair. Você não está aqui pagando por um em cima. Mas quanto tempo? O tempo que você quiser. Mas que horas eu entro? A hora que você quiser. 24 horas. E ao mesmo tempo que a gente dá essa liberdade para o indivíduo, isso dá medo. Falei agora, não sei o que fazer. Mas que horas que eu vou? Mas eu tenho que ir qual horário? Mas e com quem que eu vou falar? Com quem você quiser. Olha, eu não consegui resolver essa questão. Vocês já perguntam para alguém? Eu perguntei para uma pessoa. Pergunta para 10. Quando você perguntar para 10, você volta aqui. A pessoa não volta. Então, assim, no fundo, acho que esse processo de aprender a aprender, como é que eu aprendo? Eu sou o único, diferente da Raquel, diferente do Lula, do Ben. Qual é o meu processo de aprendizado? Você tem o direito e a oportunidade e esse poder de escolha. O poder de escolha. Eu vou escolher primeiro entrar no canal. Eu vou primeiro escolher entrar no PDF e vou ler. Depois eu vou escolher primeiro conversar com a galera sobre a questão que eu tenho. Então, eu acho que o problema não é um problema que a gente resolve. Se a gente for parar para pensar, acho que tem várias questões que a gente traz luz aí. Mas eu acredito que a grande contribuição dentro do mundo acadêmico que a 42 traz é essa provocação de que o indivíduo não é um ser vazio que você tem que imputar. Ele é cheio. E como é que você extrai isso dentro de um projeto de educação, sabe? E ele está ali atuando, protagonizando um processo que é dele. E, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, é como você dá luz a pessoas que nunca pensaram em programar a essa diversidade, saindo de um estereótipo que aprisiona e indo para um exemplo que inspira. Poxa, se a Raquel põe, eu também posso, sabe? Se ela não estudou e não fez e fez, eu também posso fazer. Mas se ele tem 69 anos como o Carlos hoje, que está no processo de seleção, ou se o Carlos está lá, eu também posso. Então, eu acho que tem muito poder aí dentro das pessoas que estão nesse processo. Tem um problema, acho que ainda maior, talvez. Não sei. Porque, para mim, dói muito, assim. Mas que a 402 vem resolvendo esse aspecto, que é a falta disso tudo que a ACA trouxe dentro do ecossistema de tecnologia. E essa é uma discussão antiga, assim. Eu que comecei minha carreira programando, essa é uma discussão antiga. Tipo, putz, faço uma universidade ou tiro certificação, sabe? E aí, muito dentro dessas estruturas formais, né? E quando as pessoas trazem essa pergunta, elas não estão trazendo a pergunta de como eu vou aprender mais, como eu vou aprender melhor. Elas estão trazendo muito mais a pergunta de como eu consigo ficar melhor posicionado no mercado. E esse melhor posicionado no mercado, ele traz aspectos que remam contra a própria questão da diversidade, que a CACA estava trazendo, né? Então, eu acho que a 402, ela subverte um pouco isso, trazendo muito mais a perspectiva de como que eu aprendo, como a CACA trouxe, como que eu aprendo o suficiente para eu me sentir seguro ou segura, para ter opções e escolher opções dentro disso. E aí, a gente começa uma mudança dentro desse ecossistema de tecnologia onde a gente vê sempre as mesmas caras, onde a gente vê sempre os mesmos perfis, onde a gente vê sempre a mesma galera que veio do mesmo lugar, que fez a mesma universidade, que fez a mesma faculdade, que passou pelas mesmas experiências, e a gente quer aprender isso na essência. Porque a gente vem de pessoas que aprenderam a aprender e que estão ali prontas para se virar, para, putz, pegar aqui e aprender o que precisa entregar e colocar software em produção de fato, sabe? E isso, acho que é um problema que só está ficando cada vez mais agravado com a tecnologia aumentando. Assim, a demanda por profissionais de tecnologia é cada vez maior. E a 402, acho que ela entra nessa subversão de não, assim, tanto faz. Você tem o quê? Você tem ensino médio incompleto? Beleza, cola aqui, faz o... Passa um mês aqui com a gente, né? E vê se você se adapta e se você se adaptar ao método da nossa pedagogia. Só cola e vem. Assim, daqui seis meses, daqui um ano, se você conseguir se manter, putz, a oportunidade não vai faltar para você, sabe? Isso, para mim, é muito lindo. Isso faz o meu olho brilhar. E mercado, logicamente, é um problema que não está sendo resolvido pelas instituições, né? Pelo contrário, né? Não, a universidade não está facilitando o acesso porque o mercado precisa de mais pessoas de tecnologia. Assim, então, é gostoso pensar que existem outros caminhos. Eu acho que tecnologia me dá uma sensação de que talvez seja um primeiro espaço ou foi um espaço que trouxe isso com mais facilidade, mas todo o ponto que a Cacá trouxe dessa forma de aprendizagem, de repensar esse processo que hoje a gente vê sendo discutida nas próprias escolas, né? Como isso é um espaço aberto para qualquer coisa, né? Independente do assunto que a gente está estudando, assim. Isso é muito importante. É um caminho novo. E o ser humano é uma tecnologia. Se a gente parar para pensar assim, você desenvolve a si próprio e aquilo que você criar não vai te ameaçar. Porque, no fundo, você desenvolveu os teus valores, tuas destruídas. Então, não tem como você criar uma coisa e vai destruir a você mesmo e aos outros. Então, esse processo de passar por si, muita gente fala Nossa, mas a 42, cara, é muita frustração. Daí eu tiro zero. Aí eu me decepciono. E daí eu... Mas passa por isso mesmo. Que você vai sair daí entendendo quando a gente fala em confiança, quando você fala em aprender a aprender. Você está com uma estrutura para ser uma pessoa mais versátil e aprender qualquer linguagem. Passa exatamente para ele entender os próprios códigos antes de entender qualquer outra linguagem. Deixa a tecnologia abrir e fechar o portão. Vai você entender o que está dentro de você antes e como é que você funciona, como o ser humano funciona para você lidar com o meio e a ferramenta que é a tecnologia e não o contrário. É muito louco quando vocês falam tudo isso, né? Porque eu acho que eu venho de uma outra escola, né? Que não é a tecnologia. E eu fico pensando nos caminhos pelos quais a gente chegou nesse lugar, né? A escola, originalmente, né? Essa que se pretende, né? E a qual eu defendo enormemente porque acho que é um espaço em que todas as pessoas deveriam passar. ela sofreu um processo de transformação e entrada do capitalismo muito grande, né? Porque a escola, inicialmente, é claro, ela não foi desenhada para isso, mas em algum dado momento ela se tornou esse espaço em que as coisas eram iguais para todo mundo, assim, né? Então, não tem essa de você comer uma merenda diferente. Você vai comer a merenda que tem e isso ensina muito, né? Tipo, olha, aqui é todo mundo, come a mesma coisa e não é a quantidade que você quer. A quantidade que a gente, de alguma maneira, coloca ali para todo mundo depois que zerar essa fila, você vai ter a oportunidade de comer de novo se você estiver com mais fome, né? E não só nisso, né? Mas o espaço dentro da escola, né? A sala de aula em que todos os alunos têm acesso à mesma informação, etc. E tal, né? O que acontece é que ao longo da entrada do capitalismo nesse processo e da estrutura social desenhada, né? Secularmente, faz com que as coisas comecem a ganhar proporções e ganhar espaços outros que a gente chega nessa concepção desse aluno que está na 42, né? De não se achar válido, de não achar que ele tem capacidade, né? De alguma maneira, a escola se perdeu ali nesse processo e os professores também voltados muito para essa coisa tecnicista, para essa coisa tipo você precisa se formar, você precisa fazer uma universidade, né? A gente consegue enxergar uma linha do tempo em que todo mundo tem que seguir. Se você não segue essa linha do tempo, você é entendido como o fracassado, com aquele que falhou, né? E eu acho muito interessante essa ideia da falha, pensando sobretudo em questões de diversidade, em pessoas que não deram certo dentro dessa perspectiva padronizada, cis, heteronormativa, privilegiada, porque é quando a gente, de alguma maneira, subverte a ideia do fracasso, né? Então, a gente fracassou justamente para conseguir achar outros espaços, né? Então, eu, enquanto Bernardo, uma pessoa trans, precisei fracassar dentro do sistema heteronormativo para conseguir criar alguma outra coisa além dele, né? Eu acho que a 42 está muito nesse lugar de olhar para o fracasso e entender que o fracasso não necessariamente é essa ideia de que você não presta, de que você não tem mais validade. Para o capital, talvez você não tenha, né? E aí a gente faz um trabalho para que esse ser humano se veja de uma forma integral e entenda que ele não é o fracasso, né? Que ele não é o fracasso. É o padrão que foi imposto para ele, que fracassou nele e fracassou em outros tantos. E a ideia é que a gente consiga entender potência nessas outras possibilidades, né? E eu acho isso muito foda e de alguma maneira a gente retoma a ideia da escola e retoma esse lugar que deveria existir e que existe em certas instâncias, né? Eu acho que a escola de alguma maneira tem essa dualidade, né? Ela é uma coisa que faz muito mal para muitas pessoas, mas ela é também um lugar que faz muito bem para outras pessoas, né? E não é só uma coisa ou outra, está misturado nisso, né? Então eu acho que a 42 serve a esse propósito de um jeito muito bonito e eu gosto de ver, eu gosto de saber que ela existe e que a K21 também tem feito esse trabalho em certa medida, né? E que outras tantas pessoas também estão fazendo esse trabalho de se responsabilizar, porque no final das contas é um processo de se responsabilizar e responsabilizar o outro pelo lugar que ele está, né? Pelo mundo que ele vive e de como a gente pode usar a nossa própria responsabilidade para não cair nessas armadilhas do capital, né? Se a gente cai nessas armadilhas, a gente vai atrás de uma universidade para achar que a gente precisa ganhar muito dinheiro, da gente achar que a gente precisa ganhar muito dinheiro, né? Enfim, só uma contribuição louca aí. Acho que o próprio Love the Problem, né, B? Se você for pensar, o próprio Love the Problem ele já entra... Isso eu acho que me atraiu muito assim desde o começo como um pouco dessa possível subversão, né? Do tipo, cara, sei lá, puta conta de qualidade, sabe? Uma galera que eu admiro pra caramba, uma galera que eu olho e falo, nossa, sei lá, outro dia eu estava mandando uma mensagem para o Alisson Vale, né? Que gravou o meu episódio favorito do Love the Problem até hoje, que é o episódio 11, Pensamento Sistêmico, que está em k21.link barra Love the Problem, né? Quem quiser ver lá as referências, mas outro dia eu estava mandando uma mensagem para o Alisson, eu estava falando, putz, estou mandando uma mensagem para o Alisson Vale, sabe? Uou, que tipo, o cara é uma mente genial, assim, dentro do nosso contexto, mas ele está lá, tipo, uma hora de graça, o cara dando uma aula sobre pensamento sistêmico e está lá, quem quiser dar o play, sabe? Sem essa pressão de, putz, estou no tempo certo ou não estou, sabe? Eu deveria estar vendo isso agora, deveria estar vendo isso há cinco anos atrás. E quando eu vejo o processo seletivo da 42, Beiro? Enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. Já é um processo seletivo bem diferentão, assim, não é um vestibular, não é um negócio que as pessoas ficam se preparando para esse momento em si. É pelo contrário, as pessoas se inscrevem e rolam um sorteio, porque também as vagas são limitadas, mas durante um mês, as pessoas que são sorteadas, passaram numa primeira fase com o joguinho e tal, essas pessoas que são sorteadas, elas estão ali dedicadas integralmente, tipo, fazendo, trocando e tentando avançar e tal. E o ponto principal desse processo seletivo não é a nota que você tira nos testes que você faz, sabe? O ponto principal é do tipo, você está conseguindo se adaptar, você está conseguindo trocar, você está conseguindo aprender, ensinar. E aí a galera que não passa, voltando no próximo, é muito legal. Tipo, exatamente esse sentimento que você falou, sabe? Do tipo, não é que eu estou há seis meses, estou um ano atrasado. Não, eu só, tipo, falei no último e beleza, e agora eu venho. É muito legal ver eles ajudando quem está chegando agora cheio de dúvidas, tipo, putz, mas isso daqui funciona assim ou assado? Aí você vê uma pessoa respondendo, não, eu participei do último, isso daí funciona assado, e pode ficar tranquilo que isso daqui não é tão importante, o que é importante, você vê do tipo, putz, a pessoa participou, a pessoa não passou, ela voltou e está empolgadona e já ensinando outras pessoas sobre como fazer melhor esse processo aí do outro lado. E aí eu acho que isso é a subversão do tipo, falhar faz parte do caminho, mas tipo, não é para se botar um peso gigante, tipo, consegue, sabe, continua daqui seis meses, volta, tenta de novo, sabe, uma hora se você quiser, e tiver fit também, né, com a coisa, porque tem gente que, putz, tem muito mais fit com uma sala de aula, horários marcados e tal, e tudo bem, mas se você tiver fit com esse modelo pedagógico, putz, é questão da hora, de quando você vai entrar na 42 para ir lá e começar a programar, sabe, isso para mim é mágico. E eu fico pensando muito assim, acho que o Beio trouxe pontos que são bem estruturantes, né, antes da gente parar para refletir, mas nada que estamos, né, no capital, eu fico pensando, que está aqui com o nosso, inclusive pagando o nosso salário no final do mês, né, estamos aqui de graça. Mas eu fico pensando muito nessa questão do espaço, do trabalho, e de você conseguir recuperar essa dignidade que parece que é tirada das pessoas quando elas fracassam nesse sistema educacional, seja qual ele for, né, porque o fracasso, ele é muito fácil, né, dentro dessa historinha, né, se você, por exemplo, ela resolve trocar de faculdade. Tipo assim, é muito sutil o que, isso que a gente está falando de pessoas que chegaram à universidade, né, seja ela qual for. E eu acho que esse processo de repensar a educação, ele devolve a dignidade da pessoa colocar, se enxergar, e se ver importante no trabalho. E o trabalho também é um lugar onde a gente está educando, está sendo educado, e, assim, tentando sair da perspectiva cristã do trabalho de dignificar o homem, não nessa perspectiva, mas na perspectiva coletiva da gente estar construindo junto algo que entrega valor para a sociedade, né, supostamente é isso, né, toda empresa deveria ter um capital social, né, alguma coisa que ela entrega. A razão social está lá, né? É, que ela devolve para a sociedade ali, essa poder fazer parte disso no mundo, devolve a dignidade das pessoas, né, te devolve o seu senso de lugar na sociedade, de amor próprio, sei lá, eu acho que tem um potencial muito foda isso, assim. A sensação que eu tive quando trouxe isso, bem, foi isso, assim, a gente repensar e eu acho que o projeto que você está fazendo também lá na K21, se eu puder falar um pouquinho do lado plural, também tem essa visão, assim, né, de como eu devolvo a dignidade e crio um espaço para essas pessoas estarem nesse mesmo espaço que tantas outras, construindo algo útil, né, porque a gente abre um universo a partir daí, assim, né. É, o lado plural, ele é uma, para quem não sabe, né, é uma iniciativa da Asterisco, que é uma empresa do ecossistema da K21, né, que eu ajudei a desenhar, inclusive, junto com o Fabián, com o Rafael, com todo mundo que está lá, e a ideia é a gente também, de alguma maneira, essa vontade veio muito de um lugar de ajudar as pessoas que não estão nessa zona de privilégio, que nem sabem da existência da dignidade como eu, não sabia, há pouco menos de um ano atrás, né, e de democratizar isso de alguma maneira e, na verdade, é um grande projeto com objetivos bem revolucionários e radicais de redistribuição de renda, né, porque eu acho que as pessoas mereciam ganhar mais e quando a gente não chega nesse lugar do trabalho dignificar, ou ele vai dignificar, ou ele vai terminar de acabar com a dignidade das pessoas, né, e o lado plural é desenhado muito para esse lugar, mas a gente tem descoberto coisas incríveis, né, que é a gente entender que por mais que sejam pessoas que estão dentro da diversidade, sejam pessoas trans, sejam mulheres cis, negras, ou qualquer outra diversidade que a gente possa acionar aqui, não significa que é uma massa de pessoas que vão pensar igual, que vão fazer coisas iguais, a gente tem várias tensões e a gente entender que mesmo dentro da diversidade e a instância da diversidade em qualquer lugar é trazer a complexidade, né, e nos grupos privilegiados isso também acontece, né, são pessoas complexas que trazem questões complexas e o lado plural, acho que para além dos conteúdos que a gente está trabalhando lá sobre agilidade, né, sobre métodos ágeis, a cultura ágil, tem se mostrado esse lugar em que a gente lida com a complexidade das pessoas, com a complexidade desses seres humanos, né, dessas pessoas que estão ali, que trazem marcas, que são atravessadas por histórias, que são atravessadas por sua cultura, né, que são atravessadas por acionadores e gatilhos e a gente tem lidado com essa complexidade falando sobre o mercado de trabalho, né, então acho que o mercado de trabalho é um grande pretexto para a gente entender mais sobre essa complexidade e como a gente pode colocar isso dentro das empresas, né, ao contrário do que a gente vê por aí, né, ah, agora só tem pessoas negras dentro da empresa ou uma ação afirmativa, né, para alguma empresa que tem esse objetivo, né, do tipo, ah, vamos colocar pessoas com deficiência aqui e elas todas talvez não consigam chegar em tal lugar e é um engano que a gente comete, né, de achar que dentro da diversidade um perfil minorizado vai ser sempre igual ou vai ter sempre as mesmas mazelas ou os mesmos gatilhos ao contrário, né, cada um tem sua complexidade ali porque a vida, a trajetória de cada pessoa ela é única e exclusiva, né, e eu acho que o lado plural tem tudo para crescer como a 42 também e ajudar essas pessoas que estão nesse lugar hoje muito marginalizadas, né, postas nesse lugar de marginalidade não por escolha própria, mas por uma compulsoriedade mesmo social de que elas vão parar nesse lugar quer elas queiram ou não eu acho que o trabalho da 42 o trabalho do lado plural é muito esse, assim, né, de dizer para elas olha, você não necessariamente precisa estar nesse lugar que você acha que, né, é o seu você pode estar em outros lugares se você quiser é claro que isso envolve uma série de dilemas, né, por exemplo, a gente está aqui localizado no meio da vilã Magdalena, né, eu saí da zona leste vindo para cá a gente sabe que a cor da pele vai ficando cada vez mais clara que os dentes na boca vão aparecendo cada vez mais e o caminho contrário é isso, né, a cor da pele vai escurecendo cada vez mais, os dentes na boca vão ficando cada vez mais escassos a pobreza vai ficando cada vez mais evidente, né, a roupa que se usa o prato que se come o talher que se usa enfim, né, eu acho que essa complexidade ela está aposta, né, mas é de alguma maneira a gente dizer para essas pessoas embora possa ser violento em algumas instâncias é dizer para essas pessoas olha, vocês podem estar aqui também, né, esse espaço foi pensado para vocês e para vocês e é lidar com essa dualidade com essa complexidade de fazer esse percurso todo dia seja na leste seja no Capão seja onde for e a pessoa se dar conta de que isso é uma realidade para ela também, né, apesar de todas as violências que possam atravessar no mesmo caminho, né. Para mim a gente volta lá no começo de novo na pergunta do que é educação né, se a gente pensar que a vida é uma escola a escola não está naquele tempo naquele lugar, né a saúde não é no momento que você está doente a diversão não são nos 30 dias de férias então é como é que a gente consegue deixar de compartimentar e segregar e falar assim olha, a vida é uma escola o que eu quero aprender quem eu escolho ouvir o que eu quero ler não necessariamente o que eu consumo é o que eu assumir mas isso vai desde o teu poder de escolha da onde você quer caminhar quem eu quero estar do meu lado que esteja do meu lado com quem eu quero compartilhar com quem eu quero aprender e dividir essa escola da vida né, quando eu era pequena o que você vai fazer da vida quem você quer ser eu digo, mas eu já sou claro que né várias versões ao longo desses 44 anos mas eu quero dizer a escola da vida eu acho que nos apresenta lugares projetos pessoas aonde a gente escolhe né pode escolher aprender nessa jornada não é naquele lugar naquele lugar eu vou aprender e aí parece que aquele lugar é a salvação que é mais fácil eu olhar aquilo como uma solução as pessoas olham a 40 vezes e falam assim legal, mas e quantas pessoas vocês vão formar? mas não pode ser 50 mil? e 20 mil? mas é um problema do mercado o problema não é mesmo eu não estou aqui para resolver um problema do mercado eu estou aqui para resolver uma questão dessa pessoa que entra aqui para aprender para ser um ser humano melhor para utilizar a tecnologia como meio para uma coisa boa então assim é outra coisa então se a gente olhar a vida como uma escola e que a gente tem uma data de chegada uma data de partida e como a gente aproveita esse tempo para no fundo ser melhor ou ser possível que às vezes melhor é qualificar e você é uma mãe como você pode ser uma mãe melhor? cara, eu sou possível tem dias que eu sou péssima tem dias que eu me acho maravilhosa tem dias que eu escuto mãe e eu te odeio tem dias que eu escuto mãe e eu te amo e está tudo bem que nem na 42 já chegaram e disseram olha, a gente não eu não estou feliz na 42 hoje eu digo mas que bom que você tem espaço para dizer isso para mim porque eu sei que você dizer isso para mim já é um cuidado e que amanhã você vai estar aqui e que a gente junto pronto muitas vezes a gente espera as coisas prontas e o pronto é prontidão prontidão de aprender de melhorar de como a gente evolui junto e a gente olha para mim e fala assim como é que a gente faz para trazer mais mulher para a tecnologia 99% das perguntas vem de uma mulher começa em você começa em você estar nesse evento aqui começa em você me perguntar começa em você trazer uma amiga uma prima começa na gente não é no outro não é o esperar do outro ou de alguém ou de uma instituição não é a gente pegar se apropriar da nossa jornada da nossa trajetória do nosso aprendizado da nossa vontade do nosso querer e sair porque a vida está aí o espaço está aí acho que o que fica a gente que a Cacá falou é gente não é um projeto de prontidão é isso não tem como esperar isso dá para a gente vai formar 50 mil você está falando de gente e aí a gente olha e fala como pode ser mais humano mas eu estou pastel queijo e carne não é não é robotizar não é automatizar é um indivíduo isso leva tempo isso tem um ritmo isso é tem dentro dele ali um milhão de questões principalmente quando a gente fala de andragogia você traz crença alimentar eu não posso eu não vou eu sou de humanos eu não sou de exato eu sou mais velho eu sou mais novo eu sou mulher eu sou mãe 11 bilhão de coisas que fazem você não caminhar e aí a comunidade fala claro que você pode quem for que disse que você não pode para não mas o meu pai falou que eu não devia estar aqui fala para ele que você vai ficar aqui que esse lugar é seu você está aqui por merecimento passou e vai continuar e é doido né porque eu acho que não é um projeto nem meritocrático nem tão pouco salvacionista acho que a gente cai em dois lugares horrorosos muito fácil muito fácil de cair a comunidade cai muito nesse lugar de a branquitude também a gente fez aqui um projeto para salvar o planeta e não não é um projeto para salvar ninguém porque as pessoas salvam a si mesmas é que nem o futuro mas e o futuro eu sei lá o futuro eu não tenho tenho hoje é a vida é a vida é o que acontece enquanto você está planejando bom então vamos fazer então assim não sei do amanhã não sei o que vai acontecer ah porque tem isso tem previsões maravilha mas vamos olhar hoje sabem que isso tem muito a ver com o meu episódio favorito do Love the Problem que é o pensamento sistêmico eu estava lendo com a galera do podcast Segue o Flow já fico o jabá inclusive do Segue o Flow a segunda temporada a gente vai fazer sobre o livro Thinking Systems Pensando em Sistemas ou Pensando Sistemicamente da Donela Meadows que é mais um livro que não tem tradução para português isso acho que é uma premissa do Segue o Flow interessante assim porque a gente consegue ampliar a discussão em português para a galera e ela abre o livro muito trazendo essas questões que estão trazendo que é a raiz da complexidade não dá para eu prever olhar para o passado traçar fazer um forecasting fazer uma tendência aqui e entender o que vai acontecer amanhã não dá assim como não dá para eu olhar o todo e tentar prever o comportamento do todo sem entender cada uma das partes também importa cada uma das partes é um ser humano e cada uma das partes não é o todo e cada uma das partes não é o todo mas ao mesmo tempo é um todo em si mesmo cada um com o tamanho de pistache que tem uma cor e costurado com o restante é isso o propósito vai acontecendo e na abertura do livro logo na introdução ela começa meio que mandando um salve para uma galera que estudou com ela na MIT e tal o pessoal que estudava sistemas complexos na MIT e aí põe o Peter Sand põe uma galera assim foi wow década de 70 é isso ela agradecendo a Donela morreu na morreu ficou forte ela faleceu no começo dos anos 90 eu acho começo dos anos 2000 no máximo e ela agradece muito pessoas que são pensadoras sistêmicas mas que não pararam para estudar nada especificamente sobre pensamento sistêmico e aí quando eu olho vocês falando tudo isso eu falo é pensamento sistêmico na veia assim sabe essa ideia de aceitar complexidade e entender que ok esses elementos conectados tem um propósito tem uma função mas que não necessariamente consigo prever o que vai acontecer no próximo passo porque a coisa é mais complexa do que isso isso é o pensamento sistêmico aplicado assim e aí eu acho que começa a conectar com tudo o que eu vi a K21 plantando nos últimos anos sobre agilidade sobre o que a gente precisa mudar no mercado sobre o que o mercado está vendo que precisa mudar sabe e ver essa mudança acontecendo se a gente for ver o mercado nos últimos sei lá 5, 6 anos tem mudado muito assim e esse tipo de conversa já tem muito mais espaço do que tinha há 10 anos atrás do que tinha há 40 anos atrás quando essa galera estava lá no MIT estudando essa lógica de pensamento sistêmico e aí a gente volta lá para o começo de novo com o que a K21 que é o que é educação se não a construção desse futuro de uma forma coletiva mas também individual e complexo e complexo e complexo e eu gosto muito dessa perspectiva da gente voltar para si assim que a KK trouxe no sentido de ao que a educação me serve né a gente não se questiona isso a gente está sempre servindo a algo né então ah eu estou estudando eu estava vendo um documentário curtinho de um cara que chama Alex Bretas que ele fala sobre aprendizado em autodirigida e a gente está sempre estudando o que o mercado nos impõe que a gente estude a gente está sempre estudando o que sei lá escola impõe né e aí claro que acho que o Beto trouxe ponderações muito boas assim sobre a escola e todo o processo importante de aprendizagem coletiva também né porque às vezes a gente cai num lugar individualista que não é legal ele pode ser individual no sentido de eu respeitar o meu processo e entender que eu sou um outro diferente do Beto da Kaká mas eu não preciso ser individualista né no sentido de o coletivo é importante pra gente aprender a construir as coisas juntos né e mesmo autodidata né que está aprendendo com alguém isso daí vocês estão falando muito da essência da quarentena porque basicamente quarentena e a gente está falando faz uma hora sobre a quarentena e a gente não falou tipo o que é né só um mistério assim a gente sabe que é uma escola de tecnologia mas não tem uma pessoa institucionalizada como professora ou professora na quarentena e dois né então isso é muito doido porque cada um tem a sua jornada cada um tem o seu tempo cada um vai avançando conforme se dedica e conforme consegue dentro da da grade curricular da quarentena e dois através de projetos práticos de programação mas uma das partes fundamentais pra isso é a pessoa entender o todo enquanto comunidade então por mais autodidata que essa pessoa seja por mais que ela consiga aprender sozinha e hoje está até mais fácil né se autodidata eu fico pensando 20 anos atrás como você aprenderia com a Barça é tipo Larousse Larousse cultural é enciclopédia da folha biblioteca né os ratos de biblioteca vai lá entrega e tal hoje tem o Google tem sei lá pra programação tem o Stack Overflow lá alguém já teve esse problema eu já resolvi tem o YouTube né tutorial só que além desse autodidatismo facilitado hoje pela tecnologia que a gente tem o aspecto humano é fundamental porque no final essa pessoa que é autodidata em potencial ali que vai correndo atrás vai ter um dia que ela vai estar meio mal sabe vai ter um dia que ela vai estar meio putz cara será que é pra mim e aí o centro de comunidade sabe tem alguém do lado e fala putz não vamos junto não pô eu te passo essa parte aí você me ensina outra a gente vai trocando aí volta a humanidade inclusive a camiseta que eu tô usando hoje nós temos uma câmera aqui ó tá escrito Human Coder porque é o que a gente tenta alcançar com cada pessoa dentro da 42 que é entender do tipo beleza qual é o que você talvez aprenda sozinho sozinho ali e tal agora a parte humana é vivendo é contribuindo em comunidade e eu acho muito legal eu acho que não vou lembrar só o Alex que fala disso mas é do senso de que existe uma interdependência porque por mais que você aprenda sozinho alguém escreveu aquele treco isso não é sozinho no fim é o tal do Ubuntu né eu sou o que sou porque nós somos porque existia um macacai existia um Lula existia um B existia uma Donela Middle existia o sei lá o nosso ancestral lá atrás que descobriu que dava pra fazer farinha com mandiota e agora nós alimentamos sabe então acho que esse senso é uma coisa que pra mim a gente ainda não entende nas organizações e a gente acaba não entendendo a própria organização como um espaço de educação uns pros outros né a gente não enxerga o trabalho como esse lugar então a gente ainda queria trazer esse ponto a gente trabalha pra trabalhar a escola é pra aprender e se quiser aprender o trabalho faz uma educação corporativa e faz uma business unit ali chamada educação corporativa você vai contratar pra gente dar um treinamento é isso fazem companhia e aí você para pra pensar e fala cara no fim é isso são milhares de cabeças que estamos lutando pra que cada vez mais sejam mais diversas né pra que a gente também consiga ter ali dentro a complexidade que a gente precisa pra resolver os problemas que a gente tem e pra caber dentro da sociedade que a gente é principalmente no Brasil puta complexa e a gente não dá esse espaço o tamanho que ele poderia ter assim eu fico muito pensando que a gente perde um potencial assim sem tamanho em pensar o trabalho como um ambiente de educação e aí a gente vê as empresas nessa nóia né ah eu não encontro ninguém pra trabalhar aqui 42 agora empresa também pode ser empresa escola por um ano ou não foi eu não aprendi tanta coisa né por que que não por que que precisa ser destrutivo por que que precisa separar por que que é impressionante acho que a gente tá num momento muito bom de se provocar de refletir de mais do que caber de pertencer e aí eu volto se encaixar e que caber parece apertado sim sabe parece que o sapato não cabe não como eu pertenço àquele lugar aquilo faz sentido pra mim o que eu tô falando o que eu tô fazendo faz algum sentido sabe e aí pra mim eu volto no ponto que eu comecei lá atrás que é o do ser individual no sentido de a gente tem um espaço pra se responsabilizar pelas coisas sabe as organizações tem um espaço pra se responsabilizar pelas coisas não é pra eu terceirizar ligar oi 42 vem aqui resolver meu problema oi a gente terceiriza muito desde a escolha não porque eu fiz porque o mercado pediu mas eu fiz porque é o meu mas escuta não é é como o meu filho fala ela me irritou não você se irritou com ela não foi ela que te irritou que começa em você cadê a tua autorresponsabilidade não foi ele que mandou você aceitou seguir o caminho que foi sugerido por ele você aceitou ser contratado um monte de pessoas que eu conheço falam não porque aí eu fiz entrevista eu falei mas e o que você perguntou eu? é porque você foi entrevistado você fez uma entrevista? não mesmo você vai trabalhar num lugar que você só responda perguntas você não fez uma entrevista esperando que isso vai ser diferente é esse lugar onde a gente tem cabelo então eu não tenho direito de eu entrevistar a pessoa que tá me entrevistando eu vou perguntar pra ele mas é ele que tá me perguntando e aí eu vou responder não eu tenho que responder certo por quê? se o erro não te elimina e o zero não vai te crucificar na 42 é lei então assim como é que na vida você não vai errar aonde? eu acho que dá isso pra pessoas que nunca experimentaram isso na vida porque eu mulher branca de classe média alta eu no dia que eu roubei a balinha no mercado as pessoas falaram ai coitada ela não entende né então eu não fui crucificada e tu dá esse espaço pra o maior leque de pessoas possíveis que talvez não tiveram esse lugar nunca na vida e dizer olha o trabalho é esse lugar o trabalho a escola é esse lugar que aqui você pode como é que é? o zero o zero não te elimina o zero não te elimina assim é aqui é esse o espaço a gente tá todo mundo aprendendo ninguém tem a mínima ideia do que tá fazendo sabe esses dias eu tava pensando muito nisso assim né a gente também tem essa coisa de como se a gente soubesse muito o que a gente tava fazendo e na prática a gente tá todo mundo aprendendo junto assim então pra mim tem muito esse recado pras pessoas que existe sim uma autorresponsabilidade existe um lugar onde a gente tá escolhendo o tempo todo e a maioria das vezes a gente não tá fazendo uma escolha que é saudável pro próprio negócio assim indo mais pra pra essa linha de business e depois a gente fica ai mas meu time é muito júnior é que essa ai meu eu só quero e a gente não é que essa essa condição de escolha e isso é muito doido eu vejo na quarentena trocando ideia com as pessoas dentro da quarentena e dois assim essa posição de escolha ela é é uma posição muito privilegiada então a galera não é criada geralmente com opção tem que fazer porque tem que fazer porque tem que sobreviver ponto sabe e ai quando eu troco ideia por exemplo ano passado eu tava trocando ideia com os alunos da quarentena e dois ele falou Lula eu tô participando aqui de uma iniciativa dentro da quarentena e dois que é o quarentena e dois e eu faço também o currículo da quarentena e dois então são duas iniciativas dentro da quarentena e dois o currículo principal e ele tava participando dessa outra também do labs que consome um tempo ai ele falou mas me surgiu uma proposta de trabalho porque ele já tava tipo são seis meses a quarentena me surgiu uma proposta de trabalho pra eu trabalhar na empresa X meu primo me chamou programa lá ser júnior né dev júnior lá dentro dessa empresa ele falou eu tô pensando em pegar eu falei mas peraí você sabe você vai ter que abrir mão do labs porque você não vai conseguir conciliar as três coisas tipo a premissa dessa iniciativa chamada quarentena e dois labs que você não esteja trabalhando porque não vai conseguir conciliar e ai ele se viu diante de uma decisão uma escolha né e é uma escolha muito boa assim tipo é um bom problema é um bom problema né tipo será que eu começo a trabalhar agora nessa empresa como o Dave júnior ou será que eu continuo no labs e esse tipo de escolha não é um negócio que a gente tá acostumado a ter principalmente eu felizmente eu tive esse privilégio assim na vida de conseguir escolher muita coisa mas no geral a maior parte da população não tem acesso a isso é quando se vê diante desse tipo de escolha acaba tendendo a pegar o que tá ali na frente e agarrar e ai dentro dessa conversa uma das perspectivas que eu trouxe eu falei ó você eu tô trabalhando com você aqui dentro do labs e já fazem alguns meses você é um cara bom eu tô vendo assim seu trabalho é bom sabe seu trampo é bom então essa é a primeira escolha de várias que você vai ter que fazer porque vai aparecer muita opção na sua vida vai aparecer ponto assim e você sabe eu não sou nada não vou nem contar o final dessa história porque eu não revelei quem é né mas o final dessa história é mais bonita deixa pra outro episódio eu aprendi com alguns cadetes conversando na 42 é que assim e aí essa coisa de não ter escolha né todos nós temos essa é a minha opinião o poder de escolha a gente pode não ter as mesmas oportunidades mas a gente tem escolha eu posso escolher traficar e eu posso escolher trabalhar eu posso escolher eu juro um dia um parceiro chegou na 42 e falou assim meu pai assassino foi preso e a minha mãe disse a diferença na sua vida vai ser quem você escolhe ouvi você pode me ouvir ouvir seu pai ele tinha escolha então não é que a gente porque aí a gente se convence que a gente não tem poder de escolha aí a gente se coloca numa posição de vítima e a gente se coloca não a gente sim tem poder de escolha a gente pode não ter as mesmas oportunidades também vem de um lugar de privilégio sou branca concordo que as oportunidades a gente não tem igual e aí a gente vai buscar mas eu escolho a busca eu escolho o desconforto eu escolho a luta eu não escolho ficar aqui sentada eu não escolho eu queria tanto uma pizza aí vem eu estou esperando eu vou rezar pro cara da pizza vir bater aqui não que não vai bater então eu acho que ao conviver e conversar com essas pessoas eu entendi porque eu tinha esse mesmo discurso que as pessoas não tem escolha as pessoas não tem mas elas tem a diferença são as oportunidades então a gente hoje está dando mais oportunidade às pessoas que sim tem poder de escolha e podem agora escolher mas eu vou pra esse ou eu vou pra esse olha que maravilha que eu já tenho oportunidade mas escolher ela sempre pode eu vou adicionar um caldo aí nessa brincadeira que eu acho massa que é eu acho que a gente está vivendo um momento e a gente sempre viveu ele é que acho que há um tempo atrás a gente estava num lugar de menos tensionamento talvez por conta da estrutura social mesmo mas eu acho que a gente está vivendo uma situação em que é a gente está sempre tensionando uma corda pra um lado pro outro às vezes o capitalismo e essa escolha vai tensionar pra um lado e às vezes vai tensionar pro outro eu acho que dependendo da estrutura social que a gente está falando é óbvio eu também concordo que as pessoas de fato têm escolha mas eu acho que a estrutura tem um peso aí eu acho que a depender de onde a pessoa está e de que lugar que essa pessoa pertence e as escolhas que de alguma maneira limitadas ali apareceram pra ela porque essa quantidade de escolhas limitadas não é à toa a gente sabe os motivos pelos quais a maioria das escolas tendem a um currículo tecnicista que não fazem as pessoas pensar a gente sabe porque a gente precisa fazer esse tipo de iniciativa que é um lugar de poder a gente está disputando esse poder o tempo inteiro e às vezes a gente ganha às vezes a gente perde e eu acho que é isso assim às vezes então muitas vezes alguém que escolhe traficar é porque essa tensão puxou pra um lado que a gente não conseguiu não conseguiu de alguma maneira puxar pro outro nem se trata de salvar mas às vezes ali a escolha que o cara tinha tipo o cara está devendo agiota a cara está à beira de morrer não tem como conseguir foi uma escolha foi uma escolha tem um que ter sido consciente e tem um melhor foi uma escolha tem um tensionamento ali que puxa o cara pra esse lugar então ele fez de fato uma escolha e acho que tem que ser de alguma maneira responsabilizado nem se trata aqui de entrar nesse mérito de como ele vai ser responsabilizado porque eu também não acredito na polícia não acredito na justiça como está posta hoje nem acredito no estado mas é de alguma maneira puxa essa pessoa se ela não for de alguma maneira responsabilizada ela diz muita coisa pro todo do tipo ah isso é um todo todas as pessoas podem escolher isso porque nada vai acontecer deixa a corda aí pro outro lado mesmo eu tive um papo muito louco em relação a isso de um garoto que roubou um instrumento musical um instrumento musical gigantesco e ele roubou furtou esse instrumento musical porque ele queria uma bolsa maior de uma outra escola de música e pra ganhar essa bolsa maior ele tinha que ter de alguma maneira ali um instrumento musical e ele não tinha que comprar um instrumento musical caríssimo ele articulou um plano e o problema desse plano foi que descobriram que as escolas de música todas se conversam e ele roubou um instrumento gigantesco que todo mundo vê que aquele instrumento tinha um lugar que não era aquele e aí uma professora que eu admiro bastante disse isso a gente ficou pensando não abrir o gosto de recorrência porque não se trata disso e aí eu fiquei pensando mas por que vocês não mantiveram esse aluno da escola e aí ela me disse o seguinte é porque ele precisa arcar com a responsabilidade da escolha que ele fez e se eu permito que ele esteja nesse espaço o que vai acontecer é que eu tenho que punir todo o coletivo pela escolha que ele teve agora eu preciso instalar câmeras eu preciso ficar abrindo todas as mochilas de todo mundo eu perco aquele elemento do sistema de confiança porque um tomou uma escolha equivocada e de fato aquela situação ali de alguma maneira ele foi tensionado a olhar para o dinheiro mais do que para o futuro e eu acho que a brincadeira é sempre essa o que a 42 faz o que a Asteriscolaire não faz o que a K21 faz é muito essa brincadeira de a gente está sempre disputando um poder a gente está sempre disputando uma estrutura de poder e as escolhas estão aí sim mas às vezes o fulano vai escolher uma coisa que para a gente é ruim porque a tensão acorda para o torno do lado dele ali mais forte e ele escolheu entendeu e aí beleza deu ruim se responsabilize por esse rolê aí mas isso não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo que você seja a pessoa que merece ser punida ou hostilizada e é isso que eu acho que a prisão faz ela fala para aquele ser humano que ele não tem dignidade que ele não tem valor é a falha de novo é de novo é um apontando o dedo sendo que tem três para cima você fez errado aí eu erro também e é muito doido porque eu acho que esse processo que a gente está instaurando mesmo que tenha acessos privilegiados etc e tal é na minha visão a gente de alguma maneira tensionando para dizer cara existe outro mundo possível aqui fora desse sistema e tem que existir porque se a gente ficar condicionado a esse sistema a gente vai colapsar e não falta muito para a gente acabar com isso e acabar com tudo que está ao nosso redor é que acabar com tudo isso aqui então a gente tem que fazer bons acordos e estar perto de quem faz bons acordos com a gente a gente tentar sonhar um outro mundo possível se a gente não tiver a possibilidade de sonhar outro mundo possível é o colapso e o caos é a única coisa que sobra seja para quem está na periferia seja para quem é mais privilegiado o privilegiado tentando se proteger e proteger seu patrimônio quem está na periferia tentando acessar esse lugar não conseguindo acessar só o caos e o colapso então acho que é muito foda que a gente se reúna para falar sobre isso porque para mim é o sonho de outro mundo de outra sociedade de outra qualquer coisa eu e o Luiz a gente vai jogar bola é isso é sonhar outro tipo de esporte porque a gente é muito compelido a agressividade a competitividade e será que precisa mesmo? não está valendo às vezes nem uma Coca-Cola você está ali querendo matar o camarada porque não joga bem você fica pensando nessas coisas e de como a gente constrói outro lugar para o esporte para qualquer coisa que seja para a política ele não é inimigo ele é adversário como é que você aprende como não é contra então assim é como a gente eu acho que tem esse final de semana eu estava no Museu da Língua Portuguesa e o poder da palavra hoje a palavra fere a palavra virou espada você falou uma coisa e feriu e aquilo ficou e aí entra uma polarização uma discussão uma política de cancelamento aí vai num nível que você fala meu Deus calma a gente só quando você discorda você me lembra quem eu sou e está tudo bem vamos conversar então sobre esse tema e aí eu acho que a gente volta para esse poder da palavra que a gente tem de dizer assim qual é a palavra que eu escolho com respeito para colocar o meu ponto qual é a palavra que eu escolho para dizer o que eu penso pensando no outro não pensando só ah eu falei tipo eu sou assim entendeu na 42 é uma comunidade então existe uma complexidade de convivência com esse diverso com esse coletivo muito diferente de muitas cores muitos saberes muitas histórias aonde o desafio nosso quando você falou de punição até me lembrou porque a cola é a colaboração é como as pessoas aprendem na 40 mas e a gente diz olha se você colou e aprendeu e sabe explicar está tudo bem colou porque não tem assim ah não vai olhar aqui o que está no meu não olhar no que está no meu é você entender como eu fiz agora como você faria até onde eu cheguei sabe e aí a gente sempre entra numa cultura de tá bom mas ele fez isso errado agora como ele vai pagar por isso ou a gente voltar e falar assim ele fez isso errado será que ele sabe que ele tem consciência do que ele fez será que a gente pode então voltar para ele e falar assim se consegue explicar o que você fez você vai lá refazer para você entender porque o importante é que você entender qual foi o tipo de intenção e infração que aconteceu para que a gente tenha uma coisa até chamada TIB que é trabalho de interesse geral da comunidade então por exemplo você não pode entrar na nave de computadores com água e botar água em cima da mesa você tem que botar no chão aqui eu já tomaria a TIB ali exato porque se cair no computador por exemplo é o computador da comunidade então a pessoa coloca e leva um TIB total e aí então ela fica uma hora por exemplo fora do sistema ela não pode codar mas assim se ela teve um descuido com a comunidade como ela devolve um cuidado não é uma punição então vai rodar e ver o que a galera está precisando aí você volta aqui para a gente para o staff e fala assim sabe o que eu encontrei de desafio isso, isso, isso é uma coisa que a gente pode pensar então se foi um descuido como eu devolvo um cuidado entender a intenção e o que foi porque de fato esse menino por exemplo o que ele queria tudo que eu quero fazer então assim olha houve aqui uma coisa como é que a gente entende o teu processo então agora você vai vai trabalhar X tempo para apagar esse instrumento como é que a gente entende e permite então eu acho que essa a gente construiu uma cultura eu acho que dentro de palavras de falares de punição e de você fez isso e aí não pode e aí pode que eu acho que a gente está num momento para rever dentro de pequenos quando a gente fala pode ser uma bolha não importa então a gente está ali e a galera falando não, mas isso não acontece lá fora eu digo eu não estou preocupada com lá fora eu estou preocupada em construir aqui uma coisa de ver para que lá fora você leve o que você viveu aqui e diga olha, é possível lá então a gente não consegue fazer isso num país inteiro mas a gente consegue fazer aqui e levar para lá então o impacto está dentro de cada um e como você vai multiplicar aquilo que você conseguiu fazer diferente sabe, Cacá tem um negócio muito louco que sempre me dá muita margem para a discussão que é juntar os números da escola tem algumas escolas em São Paulo e aí é uma puta polarização imagina, né a gente não, não vai derrubar porque as crianças vão poder escapar como é que a gente vai controlar não sei o que e tem gente dizendo não, não é assim as crianças vão escapar agora eles estão presos não é uma manada que você quiser tipo, uma boiada e tal e aí tem algumas escolas de São Paulo que fizeram essa escolha consciente de derrubar os muros e o mais curioso que acontece é que as crianças simplesmente não escapam porque elas não querem por que será? porque, né porque, vamos combinar porque vamos combinar aqui é um professor com 40 crianças o jogo é a matemática muito simples, né se as crianças quiserem fazer alguma coisa para o professor elas fazem não precisa de muito elas escolhem não fazer nada para o professor mesmo as vezes os professores tenham posturas bem atrozes elas escolhem deixar esse senhor ali sobreviver porque a matemática é simples e aí é doido quando a gente pensa isso de que a gente tem muitos sistemas de punição e poucos sistemas de criar responsabilidade de criar isso que você está falando de putz você vai ter uma infração aqui como que eu posso devolver um ato de cuidado com essa comunidade que vai ajudar toda a coletividade inclusive essa pessoa que passou por esse processo infracionário e eu acho que a gente não sabe fazer isso e quando a gente descobrir fazer isso para mim é o processo derrocado do capitalismo porque ele funciona nessa base ele funciona através do aprisionamento de uns porque fizeram errado ele funciona através de uns ganham mais outros ganham menos a possibilidade de eu comprar um sorvete impede a possibilidade do outro comprar esse mesmo sorvete e a gente vai se deixando levar por esse sistema e parece que quando a gente criar um sistema e mesmo que dentro das nossas bolhas mesmo que ali local quando a gente conseguir fazer isso como eu acho que Lula foi muito sagaz Lula não o nosso Lula mas o presidente quando ele diz cara fulano de tal você não precisa mais submeter uma faxina que você vai ganhar 5 reais porque agora você ganha 100 reais do governo o que ele está dizendo é um processo de valorização desse ser humano putz não preciso mais fazer uma faxina por 10 reais agora eu posso fazer por 150 se eu ganho 100 então eu posso cobrar um pouquinho mais aqui então ele destrói esse sistema de poder e eu acho que a gente tem feito aqui muito é isso de destruir esse sistema de poder e construir outras coisas no lugar tipo ó talvez não precisa ser assim talvez possa ser assado e aí eu acho que a gente vai conseguir avançar porque não tem mais essa coisa a gente pegar em armas coloca todo mundo no paredão mata todo mundo e resolve o problema é trazer essa galera que está do lado de lá para o nosso lado dizer olha não necessariamente precisa ser assim é trazer os grupos privilegiados para perto de não entender essa galera como as nossas inimigas eu falo muito isso com o Lula nosso Lula aqui que é essa coisa de tipo não polarizar a discussão porque senão a gente fica sempre numa treta de pretos contra brancos pessoas cis contra pessoas trans pessoas com deficiência contra pessoas sem deficiência a gente sempre polariza e sempre vai ter um grupo que é cancelado quando a gente entende que o problema não são as pessoas não são as suas diferenças mas é a estrutura social que está fazendo com que a gente crie essas diferenças a gente consegue fazer qualquer coisa uma aula de pensamento sistêmico eu achei que eu não ia citar aqui talvez eu vou ser obrigado a citar então quem faz o bingo do Love the Problem há muito tempo Frederic Lallou e reinventando as organizações porque o que o Uber traz é muito essa perspectiva de essa ideia de ganhar do outro para ter sucesso está caindo ainda é predominante no mercado o mercado ainda perde desse jeito que é eu preciso ganhar do outro ganhando do outro massacrando o outro mas eu fico refletindo porque assim na hora que a Kaká trouxe a gente vai ter que ir indo para o final porque não vai dar para ficar aqui para toda a resta da eternidade infelizmente gostaria mas eu achei assim para mim as coisas se conectam de um jeito muito interessante que é de alguma forma a gente entendeu que as coisas do jeito que elas estão elas não estão funcionando eu não sei porquê o Uber falou quem pode ser que é do capitalismo eu não sei que é teoria sabe mas enfim não está funcionando não está bom para a maioria de nós esse é o desafio aí para quem está privilegiado eu gostei muito do que a a pessoa da escolha quem está privilegiado que está batendo o pino porque até hoje não entendeu conscientemente que escolheu alguma coisa porque é uma pressão desse sucesso então assim o fim para mim das contas assim um resumão não está dando certo para ninguém para ninguém e aí as empresas já estão ali gente será que colaborar a mão da boca se a gente voltar aqui o nosso valor colaboração será que vai para um lugar um pouco melhor e aí você fala putz realmente só que a gente ainda não aprendeu a fazer isso porque a gente está trazendo uma intenção e a gente ainda não experimentou a coisa ela não passou pelo corpo faz parte desse processo da educação viver então acho que no fim a gente está num cenário onde a gente o que está dado que é aquilo que você falou o que está pronto não funciona mais e eu preciso entender que é uma troca de um lugar para pôr prontidão de aprender a construir em conjunto o novo topar o desafio topar o desafio e as organizações as nossas instituições nós aqui eu não sei o que é o novo a gente não sabe o que o futuro os futuristas e os designers de futurismo dizem são futuros possíveis e o desafio é você exercitar a maior quantidade deles para entender como que você toma uma decisão agora e constrói isso então para mim acho que é esse o lugar esse o convite se de alguma forma a gente foi encaminhando para o final eu acho que é esse o convite que eu gostaria de deixar para as pessoas que a gente entenda que não está dando certo quem está bem sucedido está gente sabe que as minhas amigas de final de semana eu preciso contar uma piada aí o assunto virou o burnoutinho é tipo assim como que nós estamos transformando o nosso burnout em um burnoutinho como se fosse o Dolinho meu amigo então assim ninguém está bem não está dando certo o falar do jargão dinheiro não é tudo não está dando certo para quem tem para quem não tem para quem está em uma posição que a gente entende que é bem sucedida a gente está em um processo de transição e como que a gente se coloca em trontidão de construir algo novo porque o que está pronto não funciona sabe que bom não funciona mais não funciona mais não funciona mais no momento está bom o processo é crescente eu queria deixar aqui nas considerações finais já que você encaminhou para o final aqui dentro do k21.link barra love the problem vai ter o link assim que a gente lançar para o trendbook que é um estudo um livro de tendências na verdade são três livros né KK são três livros que a gente está lançando nas próximas semanas na 42 todo o estudo que a gente fez sobre educação sobre mercado e empregabilidade e vai estar disponível para quem quiser acessar e tem tudo a ver com esses futuros possíveis inclusive tem um texto da professora Lucelena Galvão lá que é muito bom que é muito bom assim então k21.link barra love the problem eu já deixo aqui o jabá e não vou deixar de falar também para a galera entrar em 42SP.org.br e falar para todo mundo faz o jogo gente entra lá clica reserva duas horas no meio não falando no meio daria um programador exímio aqui dentro das suas qualidades mas entra lá aplicar para o joguinho é um joguinho simples são dois joguinhos simples total de umas duas horas e meia você demora para fazer e aí você já vê se você está convidado ou convidada para a próxima fase do processo seletivo que é erro do sorteio e tal mas a primeira é essa joguinhos se não der certo se falha beleza daqui seis meses tenta de novo espalha sabe qualquer pessoa que eu pego na onde você trabalha na 42 joga lá faz o joguinho sabe é também você fala com todo mundo do Uber de Uber já pensou entra lá e eu então para a gente finalizar eu já fiz o meu convite então como estamos falando aqui de educação e das nossas escolhas vocês todos podem escolher falar Raquel não vou fazer isso não estou pronto para nada quero pegar o que está pronto aqui tchau Lula não vou fazer esse joguinho mas eu quero ouvir qual que é o convite da KK e do Uber para a gente seguir vai para você finalmente convite eu sabia que ia rolar essa essa filosofia final a moral da história uma pergunta complexa eu olho para dentro para ver se eu consigo em verdade encontrar esse cofinhinho e eu acho que passei muitos anos querendo mudar o mundo querendo mudar as coisas e daí essa coisa grande não porque eu quero mudar porque eu quero transformar e daí ficando mais velha depois de dois filhos eu entendo que é uma autotransformação consequencialmente eu transformo o que está fora então acho que o convite é uma reflexão de que se você quer mudar alguma coisa que essa mudança comece em você que seja uma autotransformação para que por consequência você mude ou se transforme ou se reprograme mas isso começando em você no seu pequeno mundo no seu mundo mais indireto no seu mundo um pouco mais distante eu entendi depois de muito que essa mudança comece eu acho que fica aí uma convocação para quem sentir de de seguir eu acho que eu vou trazer um convite para derrubar o capital todo mundo aí é sempre sempre mas que a gente faça parte dele esteja aqui se beneficiando dele eu acho que tem um pouco a ver com isso eu acho que é de alguma forma habitar os nossos desconfortos porque a gente tem muita dificuldade de habitar os nossos desconfortos a gente olha para o nosso desconforto para a nossa incoerência e entende o desconforto e a incoerência como uma coisa ruim como uma coisa que a gente precisa resolver dentro de nós e trago isso de uma grande pensadora que é Tatiana Nascimento que trabalha com a gente lá no Asterisco Lab e no Lab Pural trazendo essa ideia de que a gente precisa habitar esse desconforto de que a gente precisa de alguma maneira entender que vai ser sempre desconfortável estar aqui nesse planeta e que é sempre desconfortável o contato com o outro e que isso não precisa ser a nossa o nosso campo minado pelo contrário pode ser a nossa fortaleza então aprender a evitar esses desconfortos e a nossa incoerência de querer derrubar o capital e estar aqui porque não acontece porque não a incoerência tem que chegar nesses níveis e a gente está bem com elas e entender que não tem nada pronto porque a gente pode fazer tudo do zero de novo se baseando no que a gente viveu antes porque sempre tem um legado acho que essa é a história a grande história da humanidade de ter sempre alguma coisa que a gente pode aprender com quem passou mas fazer diferente a partir dali e acho que esse é um posicionamento muito fregando inclusive Paulo Freire fala em vários dos seus estudos tipo eu pego esse negócio aqui você veio quer melhorar vora lá cara vamos melhorar esse negócio junto aqui vamos fazer diferente você acha que eu estou falando alguma bobagem me corrige as FEMIs batiam pra caramba Paulo Freire e aí ele ao longo dos estudos foi mudando entre falar quem ele considerava na linguagem coisa do masculino e do feminino ele passou a colocar os professores e as professoras muito em função desse habitat de desconforto com uma tranquilidade absurda e eu acho que eu deixo isso de recado pra todo mundo então você homem branco cis pervejado habite seu desconforto se você não conseguir resolver traste a terapia porque culpa é uma situação que trata a terapia não é mesmo e o resto a gente chama a responsabilidade e vamos junto vamos junto acho que é isso no final é isso estamos vendo e é isso temos um other problem cheio de convites pra matar a saudade quero agradecer muito dizer que a gente tá aqui presencialmente depois de dois o último episódio que a gente gravou presencial foi eu e o Avelar sobre não lembro nem mais o que faz dois anos a gente gravou presencial e que é muito bom ter uma energia muito gostosa estar aqui com vocês e espero que todo mundo consiga sentir daí também cacarinho e que bom que você escolheu ficar aqui ouvindo até o próximo de canal eternizado eternizado que a gente comentou e é isso é um prazer estar aqui com vocês tchau 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 Este foi mais um episódio do Love the Problem o podcast oficial da K21 se você curtiu compartilhe inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões até o próximo esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti